O Escurinho Já a mulher do Zé Prezinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro dos cabritos provocar conflitos Já foi no morro do pinto acabar com samba O Escurinho era um escuro direitinho Agora tá com a mania de brigando Parece praga de madrinha ou macumba De alguma escurinha que ele fez ingratidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Prezinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro dos cabritos provocar conflitos Já foi no morro do pinto acabar com samba Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro do macaco já bateu no bamba Já foi no morro dos cabritos provocar conflitos Já foi no morro do pinto acabar com samba O Escurinho era um escuro direitinho Agora tá com a mania de brigando Parece praga de madrinha ou macumba De alguma escurinha que ele fez ingratidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Prezinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Botou embaixo o tabuleiro da baiana 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 Porque pediu fiado e ela não fiou